Não é uma companhia. Bom, eu já liguei o meu replay aqui. Quem quiser ligar já tá disponível. E começaram os Pixie Bans. E que legal, hein? Cê sabe qual foi o primeiro Bans que eu vou jogar? De fato, o DK não quer jogar contra o Puddy do Dane. Já sabe aí o estrago que faz. E foi logo o primeiro Bans. De fato, não quer mesmo. E respeitava esse Bans, claro. Todos os jogos onde o Bans jogou de Puddy, o estrago foi grande. Não, velho. O cara é um mito. Acabou. Não tem nem mais o que falar. O cara é um mito. Segundo Bans seguido da Naga, claro. Naga que vai ser o first pick pro time do DK. A Naga que fez um jogo... O jogo hoje à tarde. Foi o Zenith versus o... Não tô conseguindo puxar a memória aqui agora. Enfim, a Naga que foi uma Naga muito forte. Jogou muito. Então, peraí. O Bebop. Graça pra ninguém. Fala aí. Tô vendo como é que a gente vai fazer essa narração aí, velho. A gente seleciona um cara pra ele ir controlando a câmera lá automático. E tira o mútuo áudio dele. Ou vai fazer uma moda antiga aí ou fica... Bota direitinho. Não, pode colocar dessa vez. Põe na visão do AEC. Põe na visão dele. É. E não deixa... Tira o áudio, né? Tira o áudio. Pronto. Fica melhor. É, dessa vez vai ficar melhor porque... Ele querendo ou não. Ele é o grande comentador e ele vai seguir as jogadas na hora certa. Então, aí você comenta. E ele fica comentando aí. Maravilha. Boa ideia. Vai ser a câmera dele e a narração nossa. Na boa, galera, contratar a Timbalada pra fazer um Aue naquele teatro lá. Grita-nave. Deixa eu tirar a música. Já pode começar de boa. Até é bom que vai dar pra comentar também agora. Sim. Primeiro, segundo, terceiro ban. Pro ultimular, seguiu o Jim Volker, o Big Darkseer. Três bans respeitáveis. Pelo outro lado, muito bem reconhecido, o DK tirou de primeiro o Pudge. Seguindo o Danaga e Lykan. Não querem jogar contra a Lykan nem a Naga. E muito menos contra o Pudge do Dendy. Foi logo o primeiro Pudge. Quem sabe... Opa, Dendy. Opa, Dendy. Opa, Dendy. Se strike a Dendy. Primeiro pick pro time do DK. Foi um Shen logo de cara. First pick. A gente tem Tide ainda na pool. Tide que tá sendo picado todo o jogo. Tem Profeta. Tem o Lestrack. Tem Enigma. Vamos ver aí qual que vai ser. Tem que rolar um Enigma aí, velho. Qual que vai ser a escolha do Nave pra esse jogo aí. Eles estão com os dois, segundo e terceiro pick no caso. E vamos ver. Espero que tenha alguma coisa bem bacana aí. Um pick diferente. Pra quem... E pra quem tá na... 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 Na Podquem 1. Vocês podem ver que o time do Nave tá todo reunido. Junto... Fazendo o pick. Com o Puppy, né? Não... Não é só... Não é só... Essa coisa do... Eu pico e... Manda aí, manda o link aí pra eu botar aqui, Suki. Mando? Eu vou botar na telinha do stream também. Ah, já tenho, já tenho, já tenho. São dois, viu? Dois? É o do Nave e o do DK. Nossa senhora. Se enrolar, eu vou ligar muito. Só o do Nave, né? Porque nós tinha Nave Brasil, porra. PT, BR, PT, Brasil. Nave. Acabou. Nossa, tô muito emocionada. E a gente que teve picks bem, bem diferentes já nesse torneio, principalmente agora, o terceiro do jogo do E.G. vs. A.I.D. foi Luna. A Luna que carregou, carregou contra a Morphe, fez muito estrago e concederam aí o time do A.I.D. a vaga pra próxima... Porra, eu tenho que dizer uma coisa, eu confesso, eu amo jogar de Luna. Eu não vi nenhuma transmissão da gente que teve uma Luna em game, né, velho? Pub, 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 pub. Dependendo de quem ganhar esse jogo aí, se vai ser o Nave ou se vai ser o DK, vai jogar contra o A.I.D. e no primeiro jogo de amanhã vai ser quem ganhou primeiro foi o LGD, LGD que tá invicto de fato, não perdeu nenhuma partida até agora, ganhou todas, e no segundo jogo quem ganhou foi o Zenith, o Zenith ganhou em cima do CLG, CLG não, complexo, CLG tá na Losers Bracket, lembrando que todos os jogos da Losers Bracket vai acontecer também, só que na madrugada, pessoal, esse vento lá lá em Seattle, tá, vai acontecer a madrugada inteira. E mais uma vez, Suki não dorme. Dorme, é isso aí. Primeiro e segundo pick pro time do Nave foi o Leshrac, foi o Tidehunter, eles querem essa presença em teamfight. Light to Heaven provavelmente vai ficar com esse Tidehunter aí, dependendo da função do Tidehunter. O Tidehunter puxa muito, Tinker que tá conseguindo nesse torneio, mesmo numa partida onde, se eu não me engano, o Orange Sports pegou o Tinker e perdeu pro LGD, fez um Tinker e conseguiu tirar a Boots of Dragon em 13, 12 minutos mesmo, morrendo muito logo em começo do jogo. Xbox Anti-Mage, GG galera, melhor hero do Xbox, melhor hero do Xbox, acabou. Anti-Mage não, esse é o Anti-Fan, não dá pra jogar contra o Anti-Mage, é um hero muito chato mesmo, dependendo de como tiver o farm dele de começo do jogo. Mas tem aí um Rick Maru, o Bonezinho pra dar counter nele agora. Exatamente, pode ser uma boa opinião, o Bone tá aí, faz um horseshit bem rápido, tem o Rick Maru também, ou mesmo o Night Stalker, já apareceu em dois ou três jogos nesse campeonato. O Shadow Demon tá livre também ainda, mas... Shadow Demon, o Shadow Demon, vamos ver se vai receber o Ban agora ou não, lembrando que quem vai jogar com esse Anti-Mage é o Ravos mesmo, o Ravos, que é o carrier oficial do time do NAB, sempre pega aí o late game. Puck, que é o quarto Ban no time do Deckard. Por causa do Dendy, né, pequena observação de novo. Por causa do Dendy, a Puck foi banida e o Pud, imagine pra vocês um player, você ser obrigado a atirar esses dois Heroes por causa de um player, gente. Não só por isso, né, Dendy, todos os jogadores são jogadores profissionais, ótimos jogadores, e em questão de pick e ban, você geralmente tenta banir os heróis com o qual o time adversário tem a maior facilidade, mas se a gente comparar a time NAB vs DK, se eles tiverem 5 bans cada um, ainda existem 80 heróis que cada jogador sabe jogar ao máximo, então são todos jogadores profissionais, não tem essa que o cara fala assim, ah, eu não sei jogar de Shem porque eu não sei micrar, lá todos sabem fazer, jogar com todos os heróis, lógico, e cada um tem o seu papel e foca nele, e de fato o Puck é um ótimo hero. Não, mas desculpa o Bebop, desculpa Bebop, essa Puck era totalmente, vamos dizer, desnecessária. Eles poderiam até banir outros Heroes que são mais perigosos, mas só por causa do Dendy foi banida, porque você viu os jogos do Dendy com Puck nas eliminatórias, nas eliminatórias não, nas fases de grupo, nossa senhora, velho, ele trolou muito, velho, ele trolou muito, muito, tá jogando muito, e eles tão respeitando o Dendy, o DK tá respeitando, porque sabe que joga muito e carrega a partida, velho. Vamos ver aí como vai prosseguir, o quarto ban pro time do Nave foi o Morphling, quinto ban ficou o Profeta e Londrute foi também o último ban do time do Nave, que é pra completar essa sessão. Ah, eles não morreram nenhum couta do Magina, velho, deixaram todos os coutas livres aí. O Indy Hunter é o quarto feito do DK, vamos ver como é que prossegue o time do Nave. Agora o time do DK tá muito puxa, velho. Ah, tá puxa de fato. Ele vai querer acabar esse jogo muito rápido, cara, ele não vai levar esse jogo pra late game, o time do Nave vai ter que fazer o máximo pra segurar esse começo de jogo aí. Eu dou um presente pra quem descobrir de quem que vai ser essa QP, hein. Eu acho que é do Dendy, viu, negão. Você não acha não, eu tenho certeza. O Dendy quis fazer um QP, umas duas ou três partidas também, né, nesse International, desde o começo. Galera, compartilha o post lá, galera, por favor. Eu não tô mais na comunidade do Facebook Dota2BRA, então tá meio difícil de divulgar lá, compartilha aí pra dar mais vida nisso aí, velho. Vamos lá, último pick pro time do DK, vamos ver o que eles escolhem aí, lembrando que é o last pick. E vamos ver também o que o Nave traz na mesa. Eita! Olha a Luna aí! A Luna que acabou de fazer um jogo pro time do IG, jogou muito bem. Zipo, Zipo não, desculpa, o Zipo é do DK. Quem jogou com a Luna no último jogo foi o... Qual que é o nome do maldito? Tudo chinês, difícil de gravar o Nona. A Luna é muito boa, velho. A Luna é top. Light of Heaven vai ficar com a Brody Modern, o Pupy tá no Tide Hunter, o Pupy vai fazer o suporte e o AA vai jogar com o Lestrack. Pelo outro lado, Long de Shen, ótimo suporte. Zipo vai estar no Venom Lancer. O Burning, com certeza Burning, ótimo farmer, muito late game também. Vai ficar com a Luna. O Rautic vai ficar com a Windrunner e sobrou pro Tinker. Vamos ver ali. Lembrando que eu não decorei o nome de todos. Ah, aqui é a navia BR Brasil. O Tinker é o Pupy. Não. O Tide Hunter é o Pupy. E o Tinker ainda vai se pegar. Ah, tá o Tinker. Pra ver, gente. O Tinker ali é o Super. Pronto, já tá mexendo a câmera aqui sozinho de boa. Sem o áudio dele. Pause aí no jogo. Tá em que modo aí, véi? Tá, vamos tomar. O cara que tá seguindo o narrador de lá. O Aie. A esse. A esse. A esse? A esse? Ou não. O jogo do cara que travou ali. Então, vamos resetando, vamos dizer. Nas lanes, eu acredito que... O Shen, com certeza, vai ficar no mato. O Dendy vai querer o solo no mid. Ele que saiu com uma build bem... Bem rápida pra tirar essa bottle. Com mais rápido que quiser. O que puder. A Windy Raider vai ficar na lane suicida. No top, com quase certeza. E também vai ficar uma lane solo. Uma lane dupla de Venomancer e... E a Luna, Moon Rider. Na lane segura. Muito provável. Pelo outro lado, a gente tem a... Aqui é o P. Tá? Aqui é o P do Dendy. Que vai ficar no mid. Ou pode ficar na... Na avançada contra a Windy Hunter. Tem a Broodmorder. O Broodmorder também consegue fazer muito bem a... A solo avançada. E vai ter uma... Uma tripla muito provável. Do... Do Anti-Mage. Anti-Fan. Do Tidehunter e do Lestrak. Tidehunter que deu o crash ali. Tá dando o reconnect. Já voltou o Puppin. E vamos lá, galera. Nave versus DK. Vamos ver quem leva melhor. Oh, Lord. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Vamos ver. Estamos esperando um jogo bem bacana mesmo. A gente só teve jogão até agora. Vamos continuar. Lembrando que o DK não tem patrocinadores nenhum. Eu vi, inclusive, na entrevista, parece. Eles não tem nenhum patrocinador, assim, de grande nome. Até porque eles estão esperando o resultado desse... Desse torneio aí pra aparecer várias oportunidades. E que oportunidades não aparecem depois de... Do International. Do International, né? Tem cinco heróis ali pro time do DK. Eles que... Estão querendo... Muito provável. Vamos fazer a ward ali do Puppu pro time do Nave. Ali que tá o Lestrak. Ali que tá sozinho. Ele pode ser perco desposicionado. Ele que já tá fugindo. Estão todos ali juntos ali. Por enquanto, só tá o Tidehunter Lestrak. Não vão querer chegar perto disso aí. E vai ser uma line dupla no top, é isso? Top, né, Lestrak? A Broodmother que já colocou a teia no bot. Eu tô divulgando aqui, galera. Eles que tão jogando bem pacientes mesmo. Já fizeram as solicitações. De fato, precisa de sorte os dois. Tinha de segurabilidade. Tamo esperando um jogo bem bacana aí. O Burning que ficou ali pra pegar a runa, mas ela acabou nascendo no bot. É uma runa de invis. Quem vai pegar ali é a Broodmother. E eles tão bem ofensivos ali. A tripla vai ser tripla contra tripla. Vamos ver. Tripla contra tripla, não. Vai ficar ouvindo o Monster e o Shen. Eles já deram a cara ali um pouco. Vamos ver se vai ter iniciação. Eles que tão esperando demais ali. Só tão vendo ele em cima do Tidehunter. E eles tão indo, batendo no Pump. E o Pump tá lá quase morrendo. Vamos ver se a gente sai um First Blood. Está aí em cima do Shen. Vai First Blood pro DK. Zipo foi quem pegou o First Blood. E pelo outro lado, quem morreu foi o Shen. Olha o bloco, velho. Olha o bloco, velho. A Vols fez um ótimo bloco ali pra poder acertar o Stun sem uma maior dificuldade. Foi uma troca um tanto quanto ok. Tanto pros dois times. Vem cá, rapidinho. Rapidinho, desculpa interromper. E o que é aquele número embaixo ali do logomaca da nave do DK? Ele chama penante. É penante. É como se fosse uma maneira de você torcer pro seu time. Ali seria a força dos jogadores. Bom demais, velho. Eles que estão em cima do Burn. O Burn ali que vai tomar mais uma kill pra eles não é nada bom. Primeira kill que ele tomou, mas já vai ser o suficiente pro Ravos ter a facilidade na top lane. E olha o Shen ali tentando pegar alguns criptos ali de low ground pra high ground. Voltando pro penante, Bebop. Quando rolar Fresh Blood é sorteado um jogador pra ganhar itens. Quando dá multi-kill, double-kill, etc. São jogadores que são sorteados e aparecem aí na tela. Sim, sim. E como é que a gente faz pra voltar ali? Você pagar 99 centos e ganhar a bandeirinha do seu time. Aí você... Eu ganho a bandeirinha? Não. A bandeirinha sim, você ganha o... O item da bandeirinha, né? Você tem a chance de ganhar o item, no caso. Sim, eu quero pagar agora. Como é que eu faço? É, vai lá e pague. Como? Aonde? É, você vai lá em... Um minuto só. Que o meu tá... Personalizar, mochi... É... Loja. Aí lá já tem. Ah, beleza. Na próxima partida eu compro. Vamos lá. O Pumpkin que tá tomando o Harasa ali do... 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 Sossego entre o Dendy e o Supper. Lembrando que... A questão do Last Hit tá... Tá um pouco equilibrado. O... 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 O Dendy já tá com 7 Last Hits. E o Supper tá com 3-3. Mas tá com bastante deny. O Dendy tá literalmente dominando a lane. E que o Dendy... Que lane no meio de que... O Dendy não domina. O Dendy é um ótimo jogador. Conquire o time do Nave aí que... Foram os vencedores do último International. Os atuais campeões. Não começaram muito bem nas preliminares. Conseguiram se recuperar. E agora tão... Tão tentando ganhar esse jogo aí contra... O time do DK. Mas também naquela... Aquela época a gente é muito bom ocorrer, né velho? É, eu... Na época que ele foi campeão. O Zippo que já morreu muito rápido ali. De fato o poder de nuke deles é muito forte. O Gush pra dar slow. O Lestrack dificilmente vai errar o stun. E o... O antifã ali no Havonski. Já tá dando bastante dano. Ele que optou pra fazer a build de Manaborn. Nem sempre se vê essa build já que... Dependendo do counter do Magin... Ele pode acabar se ferrando com esse Manaborn. Tenta fazer a build segura mesmo. E o Shane tá indo pro mid. Talvez dar alguma assistência. Ou procurar um creep no mato. Ele que vai... Atar um creep ali no... No spot do Nielthrace. Na bot lane. Tá bem equilibrado. 18-18. Tanto pro Light to Heaven. Quanto pro... Pra Wind Hunter. E o Burning não tá muito... Não tá tendo tempo muito bom ali. Ele que talvez... É, ele tá se ferrando. Ele que tomou um kill bem cedo. O Up já tá vindo ali. Talvez consiga dar o backstab. Ele vai acabar morrendo ali. Só mais um hit. Só que o Tinker também tá sem. E o Tinker? Não tem nem pra ele fugir não. Com certeza. Vai dar um blink. Uh, foi mandado pra base ali. Oh, God. A caixa tá sem blink? Não, ela tá com... O cara não blinkou antes, velho. Muito bom. Jogão demais. Muito legal. Agora eu entendi por que essa caixa não blinkou logo pra matar o Tinker. Ele tava CD. Tava CD? Ah, porque eu não cliquei nele não. O Puppys se encontrou com o Lundidia ali. Vamos ver se eles vão ter alguma... Estão trocando tapa um com outro. Lembrando que o... Que o Shen tá com o Centauri. E o Venomance tá chegando logo em seguida ali. Soltou o Felo dos Games em cima do... Ótimo bloco. Está em cima do Puppys. O Puppys vai morrer com certeza. Vai tentar deixar a Slash Hit pra... Para a Lundidia não conseguir topo o Venomance mesmo. Mas uma kill é uma kill. Está ótimo. É um jogão da porra, velho, bicho. Esperamos que ele continue assim desde o fim de jogo, claro. Desde o início. Sempre ação. Ação de jogo boa é assim, velho. Ele não errou nenhuma stun ainda, até agora, pelo que eu vi. Não, ele nem pode, nem pode. Por enquanto a tabela de farm tá bem equilibrada. No bot tá uma troca de tapa. Tanto na brujamada quanto na windrun. Todos ali estão... Os dois estão liderando a tabela do... Dos Lash Hits. Tem de que foi procurar uma... Uma runa, não encontrou. E vai fazer... O Bottle Crawling. Aliás... O Puppys pegou... Uma runa de... Lembrando que... Esses jogadores profissionais não tem essa. 4, 6, 8, 10 minutos. A runa nasce. E já vai ter dois heróis ali pra pegar. Noi. Não tomando a iniciação do Arzard. Acabou morrendo ali. Ela tá sofrendo demais ali no top. Bastante kill nesse começo do jogo, né? Tá 0 pra 2. Se tivesse botado essa tripla no bot, seria mil vezes melhor. O Havons que tá farmando sossegado. Sem maiores problemas. Tabela tá 6 pra 3. Diferença de Gold já caiu... Já subiu pra mais de 2 mil pro tipo do navio. E XP também, tá mais de 2 mil já. Tá levando a vantagem esse começo. Foi o... Mas é questão de kills, viu? Já que a XP tá bem equilibrada. A... Ao menos no top, onde, ó... A Luna tá com 10 crips e o... E o Havons já tá com 35 de mais renda. Então tá bem farmado. Pra 7 minutos de jogo é uma ótima crips status. E vai aumentar cada vez mais. Porque não vai ter ninguém ali pra matar ele. Burn que usa o Lucente só pra levar o crips. É bem válido. E teve iniciação em cima do Super ali. E o Dente tacou o Slow, mas o Kopey não deu range pra prosseguir. E ele vai ficar seguro ali por enquanto. Olha, pra quem tá perguntando aí... O Magina tá com 3 kills. 3 barra 0, gente. Sim, sim. E tirando as assistências que ele tem, né? Que são 3 também. E o Dente continua fazendo o Bottle Crowley ali dele. Conseguir a segurança dessa lane do mid. E o... A vantagem de você ter um Venom Ancer como um suporte... É que ele nunca fica fraco como suporte. Não pode se considerar o Slow do Venom Mosgueiro. Não pode se considerar o poder de divisão de mapa que o Venom Ancer tem com as Wards. Poder de push. E é o que ele faz agora. Fica dropando as Wards ali a todo momento. Que é pra... Ele é horrível. Ele é horrível do começo e do fim do jogo. O Dente foi pra cima do Super. Errou o root. Errou o root, mas não importou. Ele acabou no... No screen. E mais uma kill pro time do Na'Vi. Na'Vi! E aí? E aí? Ficou a Na'Vi! Véi, é sério. Eu tô muito feliz, velho. Não pode ser, não. Tem que ser imparcial, rapaz. Foda-se. Eu sou... Eu sou Na'Vi até morrer. Foda-se. Não quero saber. Eu pago o pau pros caras desse e... E os caras jogam bem, velho. Eles têm o mérito deles. Slow que é apaixonada por dele. Oxi. Né não. Vai sair de Renato Rô. Todo mundo gosta de Elfos. Tá fazendo push no bot. Não tá perdendo tempo com isso. Tomou Slow ali. O Puppet que não para de dar a cara nessa Lendomid. Ele quer counterar esse Tinker aí o máximo. Ele pode. E o Tinker já tá com o level 4 na March. Então que pra ele é ótimo também. Se de repente tentarem a baralha pra cima dele. Normal sucedido. Consegue aí várias kills. O Grudge Mother tomou vantagem. Laser do Super ali pra dar o Miser. Ele não conseguiu quebrar as Wards. Ele tá tentando. Conseguiu levar o Ward agora. Sabendo que ele já vai morrer. Tá dando o máximo de dano possível. Acabou morrendo ali. Só que conseguiu levar o Ward antes de morrer. E agora foram pra cima dele do Ramon. O Ramon que tá em segurança. Ele tem o Blink. Não vai morrer tão rápido. E a mobilidade do time do Navi tá muito alta. Tem dois Blinks. Tanto da QOP quanto do Ant-Mage. E eles que foram pra cima do Borne ali. Quem vai morrer é o Venomancer. Ele tava tomando muito dano do Diabolic. Ditch. Acabou morrendo ali sim. Tomou dano full do Diabolic. Tomou full. E lembrando o Diabolic dá muito dano. De fato. Ele tá bem agressivo ali. Ele tá com uma runa de Rage. Ele encontrou a Windrunner ali. Vamos ver se ele vai... Só tacou o Veneno nas costas. E vai voltar com segurança. E essa... Essa escolha deles de deixar o Poppin no mid. Pra pegar level. Ele precisa desse level 6. Também é muito válido. O Burn acabou sendo obrigado aí pro Ditch também. Agora que ele não tá sem farm nenhum. Tá com muito bem script. Pra uma lane. Onde tinha uma lane dupla junto com o Shen ali. Era bem... Ele tinha que pegar esse Slash de si. Por enquanto não tá conseguindo. A Broodmawler tá fazendo o farm dela no mato. O máximo que ela pode. E a Broodmawler faz isso mesmo. A Broodmawler faz isso mesmo. Enquanto... Enquanto ela não tiver na lane. Ela tá farmando no mato. Quando tirarem a pressão do mato. De esquecerem a lane do bot. Ela vai voltar. E agora tomando bastante dano. Não fez acertar o stun. Não conseguiu. Mas conseguiu pelo menos afastar o Indy Runner. Ela que vai ter que jogar bem seguro. E o Ravonso tá farmando. Tá farmando. Os dois top farmers do time. São dois do NAV. Tanto Lighten Hive quanto... O Ravonso ali. De fato. Tá farmando muito bem a Broodmawler. Já tá com 70 scripts. Ele farm. O Ravonso ali só obstiga. Já travadinha aqui. Mas já voltamos. O Ravonso ali tá tentando fazer alguma coisa. Eu conto o anti-maze. Anti-fan. E o Tio? Eu tô colocando a taninha do... Do Tio lá. Tão falando pra diminuir. Pra diminuir a podcam. Deixar o tamanho do minimap. Não. Eu tô tendo filho, Caveira. Eu... Velho NAV pra mim é tipo Corinthians. Saca? Tá louco? Ficou louca. E lembrando que o Tinker agora ele tá com a... Com a BOT dele. Vai ficar bem chato com isso. Vai ficar spamando tanto o March quanto os bíceps. Vai voltar pra base. Dá o regen. E agora que começa a ficar chato. E o Dede tá tentando... Só mais um hit. Matou. E que acabou de ganhar 675 de gols pro Tio inteiro. Ele que tava com uma runa de Invis ali. E... Tirou esse gala aí do time do DK. E agora tá em cima da Windrunner. Só que tomou um ótimo check-o ali. Vamos ver se o Dende vai pagar com a vida. Tá se posicionando pra dar o blink. E também o... O Burning ali também. Um ótimo. Você viu a noção? O... Tentou chegar antes da... Do Dende ali pra tentar pegar ele. Na hora do blink. O push do Minja tá acontecendo. Daya's middle tower está under ataque. O Puppin tá ali também. Lembrando que o Puppin não tem level 6 ainda. Falta... Falta fogo pra esse level 6. A torre do Mid acabou de cair. A diferença de gold já tá em 5 mil. E o time do Navi agora vai diminuir um pouco em questão dessa... Em questão dessa torre eles levaram. Mas também não vai ser nada muito... Diferente e essa grande diferença aí tá se resultando na grande capacidade de last hit mesmo. Eles que tão farmando muito bem Light to Heaven. Tanto... A boss tá farmando demais. Em 14 minutos de jogo. 82 com o Front Raging. Um... Foda. Algum desse farm é... É farm do mato. Mas... Não vai fazer muita diferença. O farm é ótimo assim. Ah, o farm do mato é bom velho. Não é ruim não. O creep dá menos gold. Você pega muito creep rápido. Só pra lembrar que o DK não é um time fraco viu gente. Não é um time... Vamos dizer... Fraco pra eles né. Pra gente é mítico. Mas não é um time fraco. É um time muito bom. O Super joga muito bem. Todos os times aí são... E tá disputado velho. Tá 8 a 4. Em número de kills aí. O Navi tá ganhando em questão de gold também. Por causa do farm tá farmando muito. Mas tá disputado bicho. E também lembrando que a Blue de volta não vai sair daquele bot. Então vai ser sempre 5 contra 4 aí na teamfight. Sim. E quando tiver rolando a teamfight ela tá fazendo o Super dela. O Burn tá sozinho ali. Tá tentando fazer o máximo possível. O Poppy tem o ult. Mas não tem mano. E eles que foram pra cima do Burn. Soltou o... A Vols não quer usar o ult pra não conseguir essa kill. E ele conseguiu sempre essa ult. Eu acho que... É... Eu acho que eles fizeram errado em colocar essa Luna no top velho. Era pra Luna ir no bot. Que ela segurava tranquilamente. O Jacko ali. O Dangerous... O Poppy soltou o Ravage. Pegou aqui em 2. O ult do Anti-Made em cima do Venomance. Ele acabou não morrendo. O Poppy tá tomando DPS ali. O Dendy chegou. Soltou um ótimo ult ali. Que pegou a Wind Runner. Por enquanto foi 2 pra 1. 3 kills a favor do Nave. 4 kills pra 1. Só morreu o Poppy a troco de quase. O único que saiu vivo foi a... Foi a Luna. Foi mandada pra base. Senão teria morrido também. Não. Ela já havia morrido. Ela já havia morrido. A Renasceu. Ah. Então foi 5 pra 1. Então foi 5 pra 1 aí, gente. Então é isso. Eu acho que... Eles erraram em colocar a Luna no top. Era pra Luna ficar no bot. Segurando a Wind Runner. Foi como eu havia falado, véi. A trígula deles deveria ser bot. O DK. Meu obrigado. A Rádio na top da Rádio na top tem que apanhar pra caramba, véi. Mas depois ela recupera a XP tranquilo. É, a RR só precisa dar um checkerzinho, pá. A Luna não. A Luna tem que formar um pouco. Um pouco? É, um pouco. Porque ela farra muito pra Shuriken dela, né? Acredita que em 15 minutos de jogo, 16 minutos a voos já tá de Battlefield e Power Threads. Não é como se ele tivesse ruchado, não. Já conseguiu pegar dois itens altos ali. Agora com essa Battlefield ele vai farmar muito no mato. E é o que ele tá indo fazer agora. A farm do Magina fica muito alto com a Battlefield. Agora vai disparar. O Brudemore tá com 121. O Antimage tá com 103. Daqui a pouco essa situação vai mudar aí. E vai tomar a dianteira. O Antimage. O Brudemore que não saiu do bot ainda. E também não teve necessidade de sair. Tá farmando no jungle. De repente pula pra lane. Tá farmando muito bem de fato. Ela que já tá com a malevolence. E... 2 mil de gold no banco ainda. 12 mil é vantagem de gold pro time do Navi. Tá de fato dominando essa partida logo no começo do jogo. Por mais que a diferença seja de 13 kills. A sensação é como se fosse já uma vantagem de 20 ou mais. Eles tentaram dar uma vantagem ali em cima do... Do Light of Heaven. Mas de fato é muito difícil. A Brudemore que corre muito debaixo da... Da teia. E agora... Ela... Ele que tomou ofensiva. Já tá dando TP ali no bot time do Navi. Vamos ver se a gente tem algum engajamento. A Brudemore que ela tá meio próxima ainda. A gente tá correndo agora. Long de D. Long de D. Zip tá ali. Tá tentando... Correr também. Tem 4 heróis ali pro time do DK no bot. E 4 pro time do Navi. No top a gente tem o Antimates. Que vai continuar farmando. A gente tá tentando recuperar um pouco no farm. Ela que só tá de Power Threads até então. E o Tinker vai correr pra essa... Pra essa força do Staff. Ele precisa. O Tinker é um herói muito dependente de mobilidade. Consegue ser muito chato. O cara não tá vendo o top. Mas o top quase ia pra cima do Tinker. Só que chegou a WR ali. Tá bem... Tomou algumas kills que não deveria tomar também. Mas tá tentando tirar foto do Staff. Eu acho que... Ela que é o maior farm do time do... Do DK. Mas mesmo assim ainda é muito pouco. E o Light or Heavy vai... Eles vão... O time do Navi vai tentar subir high ground. Já a bola que a gente tá dando bastante dano. E tem a... A Brood Moda ali. O Tinker deu o TP. Que ele precisa parar isso de qualquer jeito. Enquanto isso no top. Tá tendo pressão pro time do DK. Que eles tão tentando levar a torre do top. A Vols tá ali. O Dendy também. Tá tendo o TP ali. Esse TP provavelmente é o Tide. Ele que vai chegar na range pra soltar o Ult. Pegou o Ravage em dois. A Luna vai acabar morrendo. Não morreu ainda. O Dendy vai finalizar. Teve o TP do Tinker ali. O Tinker tá tentando dar o máximo dano possível. O Dendy vai morrer. Agora o que é o foco é o Tide Hunter. Só que o Tide Hunter também tava muito low life ali. Não foi suficiente. O Ult do Magina quase não deu dano nenhum. E ele conseguiu dar o Blink por muito pouco. O Vasco Power Shot pegou. E o top caiu. Mas olha o bot lá. Eles que já tão tentando fazer o super. Light, o Heavy e o Arzard deram muito dano nessa barraca. Levaram o Torre. E pra ele subir em high ground agora vai ser dois palitos. O Tinker teve da... Eu vou ficar um pouquinho afk porque eu vou jantar e daqui a pouco eu volto. Beleza, Vibop? Vai lá comer meu hoje. Olha lá. Ele que teve que dar o tempo naquele Creeper no top pra ajudar a Teamfighter. Senão o time ia perder consumidamente bem rápida. E esqueceram o Brugge Modern. É aquilo que a gente falou, né, Vibop? Vai ficar lutando o Tinker 6-4 e a Brugge Modern, qualquer vacilo, ela vai levar. Vai fazer o super. Não tem jeito, cara. E o momento em que a Brugge Modern for se juntar ao restante, o time já vai estar muito farmada, vai estar de BKB, ela que já está com a Orishid. Sim, vai anular um hero fácil ela. Ela que também está pegando o level necessário. E é isso, o time do Decai, o time puxa. Não está conseguindo puxar, só levou a Tinker no mid até agora. E o time do Nave já está bem farmado. Então eu acho que essa partida já é praticamente um GG declarado aí. para o time do Nave, velho. O Ravoski deu um kill ali em cima do Tinker ali. Tinker é um herói muito dependente de mana. E de fato, imagina, vai tomar proveito disso. Qualquer vacilo que ele der, ele vai tomar que for já acontecendo. O Brugge Modern está puxando o bot. Lembrando que o Tinker está morto. Praticamente é o único counter-punch dessa Brugge Modern aí. Com a Marcha de Machines. Estão fazendo o punch. Será que já vai ser um super tão rápido assim? A Brugge está em cima dessa barraca. Barraca que está caindo bem rápido. Não vai ser o suficiente, mas... Mas o Roshan já é deles. Enquanto a Brugge Modern faz o punch no bot. O time do Nave vai pegar um edge. E com esse edge eles vão ser muito agressivos. É, eu digo que é 99% de chance do Nave ganhar essa partida. O Ante-Mage que daqui a pouco está com a Manta. Ele já tem o dinheiro para a Manta. A vantagem de Golgi está em 14 mil. O XP 15 mil. Então está muito alta essa vantagem. Eu não sei de fato o que o time do DK vai poder fazer para counterar isso aí. Tem que ser muito posicionamento. Torcendo para uma teamfight bem sucedida. Uma turma não. Mas pelo menos umas três seguidas. Se não... É, se não eles são ferrados. E levaram tal. Levaram duas tal até agora. O D-Moder fez muito no bot. Já levou duas, três torres. E está quase na barraca. Qualquer vacilo também o DK vai tomar super. A Volta que está ali. Ele que está com a visão no high ground. Ele que não vai tentar nada. Está sozinho. A qualquer momento aí eles vão tentar subir high ground aí. Aproveitar esse edge aí. Tinker que está com a força do staff. Está fazendo o stack dos ancientes. E o Dendy está formando top. O primeiro item do Dendy foi o Maganins. Em 22 minutos de Maganins ele está bem farmado também. Lembrando que os dois top farms para o time do Navi. É a Broodmoder e o Antimates. Estão muito farmados. O Broodmoder já está de PKB e com a Malevolence também. Eles estão puxando top agora do time do Navi. O Tinker deu o TP ali para tentar defender. Soltou a marcha. Já correu para longe. Lembrando que o Burnie consegue parar um pouco o push. Mas ele tem que expor muito. E eles foram para cima do Tinker. Só foi praticamente o loot do Antimage. Ele deu muito dano. O Tinker já estava sem mana nenhuma. O Antimage é um ótimo counterpick. Dependendo de quem ficar forte primeiro. É um ótimo counter do Tinker. E olha o que está se provando agora. O time está com muita mobilidade. O time do Navi. Eles estão correndo todos para o bot. Forçou o buyback para o Tinker. Senão eles vão tomar o Super no bot. E acho que mesmo com isso eles vão tomar o Dandy que deu o loot ali. Só para dar o Harass mesmo. Já que ele está de agariz. O Shackle Shot acabou não pegando em ninguém. Eles que estão tendo bastante ofensivo do time do DK. E o Dandy vai brincar para longe. E tem segurança. Eles que estão dando healing. Estão dando arcane boots ali. Mas eles não vão desistir dessa barraca do bot tão cedo não. Qualquer vacilo. Qualquer vacilo o time do... Do Navi consegue levar o Super. Eles que estão em cima do... Imagina, imagina que viu o Tinker mais uma vez. Pulou, bateu o top. Estão anti-kill aí. Foi hit kill, velho. Não tem nem graça. Antimage que ela está no level 3 do ult. Então está dando muito dano. E agora o Tinker não tem buyback. São 40 segundos. E nesse tempo eles vão levar a barraca com certeza. O Shackle Shot ali pegou no pump e no... O Ravos Ravos está tomando muito dano. Mas ele está de agir. O Ravish acabou pegando a Luna e o Shane. Ela que soltou o ult ali, mas... Não conseguiu matar ninguém aí. Por enquanto ninguém morreu. A barraca do bot acabou caindo. E a Broodmoner está ofensiva. Morreu o Shane. Burning está bem low life ali. Eles estão tomando muito dano. A chamada do GZ vai acontecer daqui a pouquinho. Foram 4 e GG. O time do Nave levou o primeiro jogo. Tem 25 minutos de jogo. Muito bem jogado. Ganharam praticamente todas as lanes. E vamos para a próxima, galera. Já levantaram aqui. Estou vendo o podcam também do time do Nave. Já levantaram e o meu horário. Estou tomando água já. E é isso aí, galera. Nave e unha aí. Jogou muito. Estão felizes lá comemorando pra caralho. E foi um jogo no começo bem disputado, mas depois eles abriram uma vantagem muito grande aí em cima do time do DK. Acho que o time do DK pecou aí na divisão de lanes. Não era pra aquela aluna ficar no top. Ela estava sofrendo demais no top. Colocaria ela no bot contra a Broodmoner. Aquela seguraria a Broodmoner de boa. Está aí, Vivope? Estou sim. Se você quiser ligar a musiquinha até começar o próximo jogo. É, eu vou ligar. O próximo jogo vai ser quem? Vai ser aí do jogo do Naves. É melhor de três. Se o Naves levar o próximo jogo agora, ele está classificado para o próximo jogo. Então é Naves vs DK de novo, né? Naves vs DK. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.